Bem-vindo, amigos, ao Quadro da Saúde. Nós estamos hoje na clínica JJ Serviços Médicos, no Imbé. Esta clínica que tem uma variedade muito grande de médicos e que você pode procurar aqui pelo 3627-150 e marcar a sua consulta. Hoje, o doutor Silvio Guerra, gastro, aquele que entende um pouquinho do seu corpo, está com problema de pedras na vesícula, está com problemas de gastrite, está com problemas, muita gordura no corpo. O doutor Silvio Guerra vai resolver esse problema. Doutor, bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar dando a outra entrevista para vocês. Há duas semanas atrás, nós falamos sobre obesidade, sobre sintomas do refluxo. E hoje, como o senhor havia mencionado, vamos falar um pouco sobre pedra na vesícula, que afeta uma grande parte da população brasileira. Algumas pessoas acabam não tendo sintoma, outros sintomáticos. E é de bastante prevalência aqui no consultório, pacientes que vêm encaminhado ou pacientes que sentem aquela dor, aquele desconforto, ou que fizeram o exame e apresentaram essas pedrinhas na vesícula. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Doutor, essas pedras vêm do quê? Como é que o corpo humano forma isso? O que o paciente pode fazer? Então, o nosso organismo, ele produz um líquido chamado bile. O que é esse líquido? É aquele líquido amarelo que, geralmente, quando nós vomitamos, fala, ah, doutor, eu vomitei e só saiu aquele amarelo. Então, é um líquido que ele é feito, ele é gerado pelo nosso fígado e ele é eliminado do nosso intestino, tá? Esse líquido, ele tem uma função importante, que é a absorção de todos os nutrientes nossos. Sem ele, nós não conseguiríamos absorver. E é ele que dá a cor ao nosso cocô, inclusive, tá? Então, esse líquido, ele fica reservado na vesícula, tá? E por alguma alteração orgânica, ele acaba condensando. Às vezes, por alteração, porque ele tem a sua composição. Então, se ele tem qualquer alteração na sua composição, ele acaba precipitando. Ele desce, ele decanta. Ele fica, ele forma uma lama, ele forma essas pedras. Quando ele não é... Ele petrifica, então. É, ele vai petrificando. Quando ele não é mandado pra fora, quando a vesícula não tá funcionando, talvez, de uma maneira adequada. Ou quando, por exemplo, o paciente que baixa de peso muito rápido, o colesterol, ele forma grande parte desse líquido. Então, assim, quando o paciente baixa de peso, a eliminação do colesterol é pela bilha, é pela vesícula. Então, esse colesterol, às vezes, ele não consegue ser eliminado o suficiente, que é muita perda de peso, e esse colesterol, geralmente, começa a formar essas pedrinhas. Ele decanta e começa a formar essas pedrinhas. São os cálculos de vesícula de colesterol, que é o mais comum. Aquela pedrinha mais amarela, uma pedrinha esfarelenta, que acaba saindo na hora da cirurgia. E o que essas pedras, o que isso aí pode fazer acontecer no corpo humano? Então, o que acontece? Essas pedras, às vezes, elas acabam sendo assintomáticas. O que é isso? É quando você tem as pedrinhas e não tem sintoma nenhum, e aí tu fez uma ecografia, fez uma tomografia, apareceu lá e tu chega apavorado. Olha, o que é isso? Então, quando aqui é a conduta cirúrgica dessas pedras, que elas se formam, como eu disse. A conduta cirúrgica é quando essas pedras, elas têm mais de um centímetro, tá? E elas, assim, são de uma origem, assim, que tu não consegue enxergar direito essa pedra. Tipo, pode ser pedra, pode não ser pedra. Então, assim, vamos tirar, porque pode ser alguma outra coisa, talvez até um câncer de vesícula em alguns casos, tá? É mais raro, mas a gente sempre precisa... Então, assim, pedras maiores que 1, 1,5 centímetros, elas precisam ser extraídas. E não é que você tira pedra, você tira a vesícula com as pedras dentro. E as pedrinhas muito pequenas, menor de 0,5 centímetro, ou múltiplas, ou barro bilhar. O que é o barro bilhar? É aquela decantação que eu havia falado pra vocês. Então, assim, ela também tem indicação. Ou quando um paciente tem muitas crises de colicistite. O que é colicistite? É a inflamação do vesículo. Porque essa pedrinha vai lá e ela tampa o canalzinho, e aí enche de líquido bilhar ali e inflama. E aí causa a colicistite, que aí é a cirurgia de urgência. O paciente tem dor, sente desconforto, náusea, vômito, come. Quando não consegue comer nada, que tenha gordura, que sente que a hora que come, na hora sente aquela dor, é uma dor embaixo do fígado, que as pessoas falam, ó, tá me doendo aqui embaixo do fígado. Então, assim, seria alguns dos sintomas, né? Então, tem vários casos que precisam da cirurgia, né? Bom, doutor Silvio Guerra Gastro, aqui na JJ Serviços Médicos, no Imbé. Telefone 3627 1150, sem marca a consulta na JJ. Doutor, a partir de que idade a pessoa pode ter essas pedras? Não tem uma idade específica, como eu lhe disse. Vai depender muito do paciente perder o peso, o paciente do metabolismo da pessoa, sabe? Então, tem pacientes jovens que já apresentam essas pedras, como eu lhe disse. Se a pedra não é maior que um centímetro, não é menor que 0,5, ela pode, se ela não tá dando sintoma, ela pode estar ali tranquila. Quando que nós decidimos operar? Quando é grande, quando é pequena, ou quando causou a colessistite, que ela inflamou? Aí, a indicação de cirurgia vem à tona, sabe? E aí, por exemplo, quando a pedra é pequena, por que a gente opera? Porque ela pode passar nesse canalzinho e gerar uma obstrução, e podendo gerar até uma pancreatite, que é a temida pancreatite, né? Então, ela pode causar uma doença muito mais grave, que aí pode necessitar internação, é uma doença mais delicada para tratamento. E a cirurgia disso aí, é rápida, é bom, é fácil, como é que é? É uma cirurgia rápida, geralmente, se o paciente tem a pedra, não teve muitos quadros de colessistite, é uma cirurgia que dura uma média de 45 minutos. O paciente vai de alta, por exemplo, se operou de manhã, vai de alta no final da tarde já, e aí precisa de um acompanhamento, uma dieta mais leve no começo, mas é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia por videolaparoscopia, que são os furinhos, recuperação super rápida, então é uma cirurgia tranquila. Como eu lhe disse, idade pode aparecer em paciente jovem? Pode. Opera com aqueles critérios que eu havia lhe dito, e pacientes mais idosos também podem aparecer. Então, se o paciente está em bom estado geral, pacientes até de 90 anos podem ser candidatos à cirurgia sem problema algum, sabe? Tá certo. Doutor Silvio Guerra, então, gastro, não é só as pedras nos rins que incomodam, mas às vezes a obesidade, aquele refluxo que você tem ali, né? Vai comer agora, tem refluxo daqui a pouquinho, aquela história toda. Então, você precisa de um médico. Doutor Silvio Guerra atende aqui na JJ, a cada 15 dias, o pessoal pode ligar para o 3627 1150, que é no shopping, aqui vitrine, no centro de Embé, e fica mais fácil de você ter um contato mais direto com o seu médico. Você precisa tratar melhor do seu corpo, tá certo? Doutor Silvio, mais alguma coisa para colocar? Eu acho que é isso, assim, você que apresenta que ela comeu algo mais gorduroso, sentiu que pesou, começou da náusea, assim, evita às vezes comer, por questão de, poxa, eu como, me dói, eu vomito, eu passo mal. Vem para cá, vamos fazer os exames, vamos ver qual o seu real problema, se apresenta essas pedras, se essas pedras têm sintomas, vêm para nós tentar delinear o melhor tratamento para ti, para poder corrigir o quanto antes essa alteração no seu organismo, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço e um bom começo de ano para todo mundo. Doutor Silvio Guerra, gastro. Você precisa cuidar mais do seu corpo, não esquece, né? Ele, de 15 em 15 dias, atende aqui na JJ, no Embé, e vale a pena, realmente, você dar uma olhadinha melhor aí no seu estômago, né? Doutor Silvio Guerra, JJ, Serviços Médicos, no Embé.